Aqui os bancos, para as pessoas que tirem filmes, alguns filmes até, sobre temas curitibanos, aqui no Novo Passeio, no novo cinema do Passeio Público. Esse cinema, que é um cinema circular, ele foi feito no entorno do antigo Serpentário do Passeio Público. Tinha muitas serpentes, serpentes, inclusive, peçonhentas aqui. É um bom local de Curitiba para visitar, Passeio Público. Um local bonito, uma pessoa atrás de criança. Outra vez, bastante atividades físicas, muito bom. Um verde, bastante água, porque aqui é o antigo, por baixo passa o rio Belém, está canalizado. Eu acredito que essa água toda, que tem nos lagos aqui do Passeio, que elas sejam do rio Belém. É um tipo de coisa boa para pesquisar. E ali o cinema do passeio, passando temas curitibanos. Muito bonito.